Olá pessoal hoje eu trouxe esse relógio aqui que a embalagem é a mesma do HW22 mas não é uma HW22 tá é outro modelo mostrar aqui para vocês a embalagem é a mesma colocaram esse bichinho aqui para cobrir mas vamos lá para o relógio que eu achei uma opção interessante eu gostei vem um botão funcional é aquele mesmo design do HW26 e 46 tá aí liga nesse primeiro botão botão segura ele tem um botão giratório tem a opção de senha e é o modelinho o W55 mais certo pessoal versão 2021 esse modelinho não é compatível com o MediaTek para Android vamos mostrar aqui o que vem dentro da caixinha ele vem embaladinho nesse plásticozinho aqui o relógio pulseira o carregador o magnético o manual de instruções em chinês em inglês e dá uma olhada aqui na parte de inglês o aplicativo dele gente é o aplicativo do HW22 é o mesmo do T500 mais e o T500 mais e o T500 mais e o T500 plus eu vou mostrar aqui mais detalhes do relógio todas as funções dele para vocês e colocar a pulseira ele é um tamanho 44 é um pouquinho maior que o meu Apple Watch Series 3 42 tá mas é praticamente o mesmo tamanho quadradinho modelo aqui você toca na tela e vai para a senha e tem um menu colmeia tem quatro estilos de menu olha vou mostrar um a um para vocês agora primeiro a gente vai encaixar aqui a pulseira eu vou colocar aqui uma pulseira de nylon vou colocar algum de metal para a gente ver se vai encaixar e não entrou muito folgado tá meio apertado e também essa pulseirinha aqui ela é apertada vou colocar minha pulseira aqui de teste não entrou de um lado não entrou de outro eu peguei uma preta que ela tem um encaixe mais fino ela é tamanho 40 milímetros tá e deu certinho aqui no o W55 mais e aí com esse plástico aqui embaixo eu vou tirar eu vou colocar aqui no pulso para vocês verem o tamanho eu achei ele um pouco pequeno eu achei que era de 40 mas aí eu notei que ele é um pouquinho maior que o 42 mas é quase um 42 milímetros aí olha a opçãozinha de colocar a senha eu vou tirar aqui para a gente ver aqui as funções que são muito bom então vamos lá vou mostrar aqui o modelo aqui a parte de trás dos dois pinos para carregar saída de som ele faz recebe chamadas eu estava testando a bateria dele a bateria dele dura mais ou menos um dia mesma coisa do Apple Watch eu vou passar aqui os mostradores e botãozinho girar e aí temos essa do número essa aqui também e tem algumas para trocar no aplicativo a conexão dele é bem melhor no iPhone eu vou mostrar para vocês ele conectado em cada um dos sistemas iOS e Android então aqui na tela de atalho temos uma lanterna o brilho e os estilos de menu nós estamos no estilo 3 eu vou colocar no 1 estilo 1 que é estilo listar voltamos para o estilo 2 que é esse aqui vai passando no próximo no próximo é o menu colmeia que eu já havia mostrado e no quarto tocando na tela é esse aqui outro de lista de 3 em 3 então vamos controle de música menu de discagem Bluetooth para encontrar o Bluetooth do celular que vai ser conectado esse aqui são os SMS agenda telefônica últimos contatos resumo de esportes aqui você vai colocar suas definições seu peso, sua altura beleza aqui são os esportes aqui são os esportes vários esportes legais vou colocar aqui o ciclismo da All Start é um menu muito bonito bem parecido com o do Apple Watch lembra bastante esse cinquinhos verdes vou mostrar aqui para vocês olha só essa melhão você tá vendo gente tá passando aqui também do mesmo jeito botão giratório voltando aqui eu achei o botão dele um pouco travadozinho um pouco durinho mas não tanto mas passa bem legal voltando esse aqui é para sedentarismo você vai colocar ativar para quando você quiser que ele lembre para você beber água se levantar aqui são os batimentos não são a pressão pressão arterial monitoramento de sono batimentos olha que lindo esse menu aqui é um gravador despertador procurar procurar o dispositivo cronômetro calculadora calendário abrir o aplicativo vai escanear o código QR Code aqui é o menu de WhatsApp tem um íconezinho dele separa Twitter Facebook controle de câmera ele abre a câmera no Android dá para ver a mesma imagem que você está vendo na câmera do seu celular aqui são as notificações as outras notificações ele notifica todos as notificações do celular da internet tá vem para o relógio se você marcar as opções aqui temos o menu de configurações temos esse primeiro aqui slide o wish tá ativado aqui as definições de bluetooth essa aqui Heisen Lazy On ele vai ficar a tela mais escura e vai ficar direto ligado essa é a temperatura Celsius ou Fahrenheit aqui é a definição de segurança para você colocar a senha LCD On a essa aqui LCD On ela que vai ficar ligada a tela direto aí vai consumir bem mais uma bateria mas a tela não apaga eu acho interessante essa função mas tirando em conta que acaba a bateria né agora aqui o menu do relógio sincronizar a hora se você quiser sincronizar o relógio sem estar conectado ao aplicativo você vai vir desativar e aqui você pode ativar manualmente ó botei 24 horas aqui acertar a hora e a data manual não precisa estar sincronizado no celular aqui é o som só tocar eu vou botar só vibrar aqui tem o toque 1 toque 2 notificações para escolher o toque o volume vou colocar no volume mais baixinho e temos a ecrã que a ecrã são os quatro estilos de menu colmeia listar e aqueles outros dois estilos a tela acesa eu vou deixar 60 segundos o internacional você muda o idioma para você mudar o idioma manualmente é só clicar desativar e ele vai mudar aqui todos os idiomas que tem nele tem todos os seus idiomas muitos idiomas gente olha só voltando na configuração depois do som o volume internacional é para repor resetar padrão e aqui é sobre ele que eu mostrei no início o W55 mais mas ele não é daquela da linha premium porque ele não tem o segundo botão ele é da linha Ivo estilo W26 e o 46 e 16 X16 também aí voltando aqui o próximo temos um aquele de massagem para respirar expirar temos um joguinho e um termômetro pronto são esses aqui é o atalho para ligar bluetooth temos uma tela de atalho tem a chamada configuração BT de música e os batimentos e aqui o número de emergência e esse aqui para baixar o aplicativo e aqui tem a hora e a data bom gente é esse o nosso vídeo falando sobre resistência a água a mesma resistência de um celular só respingos mesmo não pode molhar qualquer dúvida deixe um comentário me fale o que é que vocês acharam desse novo modelo curte compartilha o vídeo se inscreve no canal e até o próximo tchau